A Fórmula 1 da nova geração chega à terra da Ferrari. Monza, a pista mais rápida da temporada. Faltam cinco provas e a diferença de Felipe Massa para o líder, Lewis Hamilton, está caindo. Há duas semanas, deu Brasil. Na ponta dos dedos, Felipe, Felipe, Felipe Massa do Brasil. Quer mais motivos para torcer por ele? Forza Felipe, vai começar o grande prêmio da Itália ao vivo. É com você, Galvão Bueno. Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do circuito de Monza, na Itália, perto da cidade de Milão, o santuário de Monza. A sagrada pista de Monza, ninguém é suficientemente grande enquanto não ganha um grande prêmio aqui em Monza. E esse grande prêmio, além das emoções naturais de uma corrida de Fórmula 1 em Monza, que é a corrida mais rápida. A corrida que se resolve em uma hora e quinze, onde os carros chegam a trezentos e cinquenta quilômetros. Para dizer a verdade, trezentos e quarenta e nove ponto seis. Foi a passagem mais rápida do Nick Heinfeld no treino ontem. Além disso, todo o problema, boa sorte ali para o Briatore, a namorada do Flávio Briatore, ex-miss Polônia, ou seja, miss Polônia. Deu ali boa sorte ao Briatore. Além de tudo, toda essa questão política, o filme da espionagem, tudo isso nós vamos falar já já. Alonso larga na pole position, a primeira fila é da McLaren. Lewis Hamilton é o segundo, Felipe Massa lidera as Ferraris, largando na terceira posição. Ao lado dele, o Nick Heinfeld e depois Raikkonen apenas na quinta posição com a Ferrari. Kubica fechando a terceira fila na sexta posição. Rubens Barrichello larga na sexta fila em décimo segundo. Você está vendo aí, ouvia o Raikkonen. A temperatura vinte e oito graus, a temperatura da pista trinta e quatro graus. E já já nós estaremos de volta em definitivo com a primeira das mais de cinquenta voltas no grande prêmio de Monza. Globo, a gente se vê por aqui. Amigos da Rede Globo, estamos de volta em definitivo. Você está vendo aí Lewis Hamilton, o líder do campeonato. O campeonato que nesse momento traz o Hamilton na liderança. Com a vantagem de cinco pontos em cima do Alonso. E depois quinze pontos de vantagem em cima de Felipe Massa. O Hamilton tem exatamente oitenta e quatro pontos. O Alonso setenta e nove, Felipe Massa sessenta e nove. E o Kimi Heinfeld em sessenta e oito. Você vai conferindo aí o grito de largada. A primeira fila das Baclarens com o Fernando Alonso e o Lewis Hamilton. Eles devem parar. O Alonso na volta de número vinte, o Hamilton na volta dezenove. Felipe Massa deve parar na dezenove. E o Kimi Heinfeld vai para uma parada só, hein? E o Rubens Barrichello também vai para uma parada só. O Kimi Heinfeld vai para uma parada só. E pode crescer mesmo largando da quinta posição. Muita coisa movimentando o alto alto. Um momento de emoção. De absoluta emoção. Porque ontem foi sepultado em Modena. Coincidentemente, sede da Ferrari. Um herói italiano, um gênio da raça. Um dos maiores artistas de todos os tempos. O homem da voz do canto lírico, Luciano Pavarotti. E de cinco dos pilotos, foi ao som de Nessun Dorma. Área especial com o Palanato. O homem da voz do canto líquido. O homem da voz do canto líquido. E o público aplaudiu delirantemente. O inigualável Pavarotti. Muito bem, os carros vão para a pista já já. Vamos ouvir Felipe Massa, que conversou agora há pouco com a Mariana Becker, ver o que ele tem a dizer, largando da terceira posição. Boa sorte, Massa! Para Felipe, ontem você parece ter tirado o máximo proveito do seu carro. Hoje, qual a estratégia para passar à frente das McLaren? Tentar aproveitar toda a oportunidade possível, tentar fazer uma boa largada. Vamos ver se a gente consegue. Lógico, a McLaren está forte, mas espero ter um carro mais competitivo na corrida. Obrigada, Galvão. Boa sorte para o Felipe. Rubens Barrichello também conversou com a Mariana. Ele larga na décima segunda posição, tem uma outra realidade. Bom dia, Rubinho. Qual a sua estratégia para hoje? Como é que você vai fazer para conseguir melhorar a sua posição no grid, você que está largando em décimo segundo lugar? Olha, a gente não tem velocidade na reta, então o que a gente tem que tentar é andar longo. Hoje não tem muito segredo. Tem que ir o mais longo que eu puder. Então, se no começo da prova até cair um pouquinho para trás, eu acho que não é muito problema. Lógico que eu vou tentar ir para cima, como sempre, mas eu tenho um carro que não é muito rápido na reta, mas é bom na parte das duas curvas de lesmo e as caras. Então, é ali que eu tenho que fazer meu tempo, andar o mais longo possível e parar o menos possível. Ok, muito obrigada, Galvão. Aí, portanto, Rubinho, a questão da espionagem, do filme espionagem, nós vamos tratar lá para frente na corrida, porque agora eles estão na volta de apresentação e quase que o Alonso não sai. Quase que o Alonso ficou no grid de largada. Reginaldo Leme, a corrida promete, mas não há dúvida que a McLaren é a favorita. Só não é a favorita para o julgamento de quinta. Bom dia, amigo da Globo. São duas questões completamente diferentes e nessa aqui ela pode ser favorita, mas de quinta a situação é bem complicada. Agora, complicado também é Monza, onde se corre quase sem pressão aerodinâmica e o piloto sente o carro muito leve e nervoso. Ou seja, isso dificulta bastante nas ultrapassagens que acontecem, porque existem três retas grandes, mas em todas essas retas a freada no final delas é muito forte. É muito fácil desequilibrar o carro numa dessas freadas. A McLaren tem carro para despachar nessa corrida, despachar a Ferrari, mas tem aquela rivalidade Alonso e Hamilton e mais as estratégias de cada equipe. A Ferrari, por exemplo, jogando diferentemente com cada piloto. Você vê que Mihai vai fazer uma parada só. O campeonato num momento muito importante. Fórmula 1, Fórmula 1, corrida, tudo pode acontecer. Muito bem, Luciano Burti, que ontem estava na Estocata e problema com o câmbio, andar em Monza e andar no fio da navalha. Não é isso, Burti? Bom dia a todos. Sem dúvida, Galvão. Com pouca pressão dinâmica assim, nessa velocidade tão alta, chegando a 350 por hora. É sempre muito difícil o ponto de freada e vamos ver. A McLaren parece ter uma vantagem, mas o Felipe promete que para a corrida a Ferrari deve ter um desempenho melhor. Aí você está vendo um dos artistas, aí o Martais e o outro, aquele é o Jean Antônio. O Martais não está tão envolvido não, mas o Jean Antônio está envolvido no filme da espionagem. Apenas antes da largada, uma pequena passagem. Mariana, inclusive, a McLaren ontem foi... envolveu a Justiça Comum? Isso, Galvão. A McLaren foi notificada pela polícia da Itália. A gente já fala agora em Justiça Comum e não mais na Justiça Esportiva. E essa comunicação dizia que eles estão sendo investigados sobre suspeita de fraude, espionagem e sabotagem industrial. Hoje de manhã, a McLaren divulgou uma notificação, uma comunicação, que dizia que essa notificação da polícia foi entregue só para desestabilizar emocionalmente a equipe. Galvão? Falamos disso já já. Você está vendo aí o Ron Dennis. Esse é o astro principal do filme da espionagem. Faz o papel do vilão. Vamos para a largada. Esse faz o papel do mocinho, Jean Todd. Aí, os carros vão parando. Vamos lá. Olha o Hamilton como está apontando para dentro, ó. Olha como ele está apontando para dentro. Luz vermelha. Sobe o cheiro dos motores. Vamos para a largada. Serão 53 voltas. O Hamilton está apontando para dentro. Alonso larga. Hamilton. Felipe Massa. Ele largou para fechar o Felipe. Ele largou para fechar o Felipe. Boa, Felipe! Escapuliu para pular para a segunda posição. O Raikkonen vem por fora. Massa se defende. Voltou o Lewis Hamilton. Tocou. Recupera a segunda posição. Massa caiu para terceiro. O Hamilton tem que entregar, hein? O Hamilton tem que entregar a posição. Ele passou com a roda por fora da pista. Ele tem que entregar a posição. Na segunda de lesbo, o Felipe já vai para cima. Ele se defende. Ele tem que entregar a posição. Olha o ataque do Felipe Massa. Ele vem atacando. Hamilton vem se defendendo. O público italiano vibra. Alonso aproveita e escapa na ponta. Raikkonen ocupa a quarta posição. Ganhou a posição de Nick Heidfeld. Segura, Felipe! Andar no fio da navalha. Aí eles vêm para a freada depois da segunda de lesbo. Vêm para a freada da Ascari. Já respira ali o Hamilton. Vamos ver a atitude da direção de prova. Olha lá. Passou. Passou a chicane. Carro número dois passou na segunda perna da chicane. Ele teria que entregar a posição. Ele teria que entregar a posição para o Felipe. A equipe deve estar discutindo, mas vai ter que tomar essa atitude logo. Enquanto o discurso, o Alonso vai embora. Olha a informação. Carro número dois perdeu a segunda perna da chicane. O Alonso vai embora. O Hamilton largou para defender o Alonso. E o Felipe partiu para o ataque. Alonso, Hamilton, Felipe Massa, Raikkonen, Heidfeld, Kubitsa, Kovalainen, Rosberg, Jason Button e Mark Weber Barrichello ganhou uma posição. É o décimo primeiro. É o décimo primeiro. O Alonso, ele que estava na décima quinta posição. É, repito, é, repito, nesse tipo de carro, com esse tipo de pneu, nessa velocidade, com pouquíssima carga aerodinâmica, ele saiu protegendo a mão esquerda ali, algum problema na mão. É como andar, repito, é como andar no fio da navalha. Você está permanentemente pendurado. Você viu o que aconteceu aí com o Kutu, você viu como o Felipe passou na chicane ali, atravessando a chicane, porque é assim que o tempo tem que vir. Me lembro que o Nelson Piquet dizia, para vir tempo aqui tem que ser assim. E ele que sempre foi um piloto de um estilo refinado, não é bom dirigir assim. Opa, voou. Ah, quebrou antes de sair o carro. Perdeu a asa. E foi embora. Olha só. Bateu forte o David Kulta. Essas curvas, as duas de lésbio, são muito rápidas. Se ele ficar na pista, então, seria esse o momento. Para a direção de prova, mandar que o Hamilton desse a posição para o Felipe Massa. Não veio a ordem. Então, esse é o momento, olha só. Alonso, Hamilton, Massa, Raikkonen, Heidfeld, Kubitsch, Kovalainen, Rosberg, Jason Button, Mark Webber, Rubens Barrichet. São os onze. Você está vendo aí, você vai rever a largada. Vamos prestar atenção. Burt, vamos querer a sua opinião também. Veja que o Felipe ataca. Aí o Raikkonen vem por fora. Muda a imagem. Veja como, literalmente, o Hamilton larga atacando, fechando a porta para cima do Felipe. Não chegou a jogar para a grama, mas deixou o espaço justo de um carro. Olha só. Mas o problema não é aí, não. Nós não estamos referindo a isso. É mais na frente. Eles estão repetindo exaustivamente aí, mas o problema é na chinquen. Veja só. Olha lá onde é que ele vem. Tem que devolver. Achei. Ouve, ouve, ouve o toque, porque ele vem, ele vem sem espaço. Olha só. Ele vem, ele vem sem espaço. Vamos ver. Ouve o toque ali. Vamos ver de quem vem o toque. Até agora não ouve o toque, não. 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 Ouve o toque. Ouve. Houve o toque, mas não é culpa do Felipe. Pode mais, provável, que está por fora o Hamilton. Então, não pode, nesse caso, os comissários alegarem que ele saiu por causa do toque. É, mas fico com a impressão de que realmente houve o toque da roda dianteira esquerda do Felipe. Não houve o toque. Na roda traseira direita. E com isso, eu fico com a sensação de que ele saiu ali na chinquene em função do toque. Luciano Burti. Olha, Galvão, eu concordo, porque assim, dá pra ver que ele iria conseguir fazer a curva. E quando acabou tocando com o Felipe, ele teve que passar reto, mas não por intenção própria. Não foi a intenção de cortar caminho. Ele foi tocado. E vamos lembrar o seguinte, aquela era asfaltada, se fosse grama, ele também conseguiria passar reto do mesmo jeito e não teria perdido tempo. Então, quando asfalta uma chinquene como aquele jeito, eles só vão punir quem tentar ganhar vantagem em cortar caminho. Que não foi o caso do Hamilton, na minha opinião. E vamos lembrar também que o grande, quem ganhou muita vantagem nessa largada foi justamente o Raikkonen, que está numa parada só. E conseguiu passar a BMW do Raidford, então, acho que foi o que se deu melhor nessa primeira volta. Foi quem se deu melhor, realmente. E ficou claro agora, houve o toque e não tem que devolver a punição. Na minha opinião, o toque foi do Hamilton, a roda traseira do Hamilton, na dianteira do Felipe. O Felipe estava no traçado, sem mexer, sem sair do traçado dele. O Hamilton estava por fora, numa velocidade, em que mesmo sem o toque, talvez não fizesse a curva. Não faria a curva, não tinha traçado. É verdade, ele estava na posição, dificilmente ele viria para o traçado sem tocar. No Felipe estava por dentro. Complicado, é mais uma linha na fogueira. Enquanto retira o carro do David Coulter. Então a situação é a seguinte. Vamos lá do início. Lá atrás, 72 páginas, chamado caso da espionagem. O McClaren, um engenheiro da Ferrari, entregou para o engenheiro da McLaren, 780 páginas, com todas as coisas técnicas da Ferrari. A McLaren disse que não usou nada. Usou sim. Porque logo na primeira corrida, ela protestou o fundo, o assoalho liso, que se movia da Ferrari. Ficou sabendo nesse dossiê. Mas o Ron Dennis jura. E todo mundo acredita que não usou e não tirou vantagem técnica. Mas a coisa foi evoluindo. Eles foram ao Conselho Mundial. Resultado são duas frases importantes. Primeira. Existiu realmente o caso da espionagem, invasão da privacidade industrial. Mas o Tribunal da FIA não considerou como suficientes as provas para uma punição. Mais um parágrafo a frente. Caso surjam novas evidências, antes de ir ao Tribunal de Recursos, a McLaren será chamada de novo. E aí sim, a punição seria afastamento da temporada 2007 e afastamento da temporada 2008. Surgiram novas evidências. Quais? Só vamos saber quinta-feira. Alonso, Hamilton e De La Rosa, piloto de testes, foram chamados também para prestar depoimento. Foram recolhidos e-mails trocados entre os pilotos. Laptop, computador, bilhete, tudo. O que é que se diz? Como é que a FIA podia saber de e-mails trocados entre dois pilotos espanhóis? O que é que diz a fofoca do paddock? O Alonso contou para o Briatore. E o Briatore contou para a Ferrari. E a Ferrari falou para a FIA. Então, tudo isso está acontecendo. A McLaren foi chamada de volta. Quinta-feira vai outra vez ao Conselho Mundial. Luca de Montezemolo, presidente da Ferrari. Um homem importantíssimo na Itália e na Europa. Ontem teve uma enorme reunião com o Bernie Eccleston. Hoje, reunião do Jean Todt da Ferrari. Ele é presidente da Ferrari e presidente da Federação das Indústrias da Itália. Hoje, a reunião longa do Jean Todt com... O Jean Todt teve com o Briatore. O Briatore, perdão. Uma longa reunião com o Briatore. Com o Bernie foi ontem. Com o Bernie Eccleston foi ontem. E o que se diz? A punição vem para a McLaren. Como ela vem? Ou o afastamento dos campeonatos seria muito duro. Perda dos pontos desse ano. Até os pilotos também sendo punidos. Se eles não se explicarem muito bem explicado. Se eles não deixarem claro que não tem nada a ver com esse filme de espionagem. Vai sobrar também para os pilotos. Agora... O serviço oficial de boatos do paddock da Fórmula 1. Diz que o Ron Dennis tem uma carta muito forte na manga. Teria um dossiê sobre o presidente da vila. Sobre gente da Ferrari. E ameaça lavar a roupa suja. Reginaldo, se forem lavar a roupa suja toda da Fórmula 1, haja tanque. Então, ninguém sabe o que vai acontecer. Uma coisa ficou clara nesse final de semana aqui. Não vai terminar em pizza. Porque a Ferrari não aceita. A Itália não aceita. A Inglaterra quer que não aconteça nada com o Hamilton. Está complicado. Com todas essas reuniões, isso deixa claro quantas pessoas estão envolvidas nessa tentativa de panos quentes. Ou seja, claro que vai haver punição. Mas tentativa de ser uma punição que não atinja toda a extensão permitida, estabelecida em lei. Que seria a exclusão da McLaren. Este ano e no próximo campeonato. Porque isso estaria envolvendo até a sócia da McLaren, que não tem nada a ver com isso, que é a Mercedes-Benz. Que é uma força importante na Fórmula 1. Estaria envolvendo a Ferrari, que pode não aceitar uma punição pela metade. Então tudo isso, todas as conversas que estão se desenvolvendo nesse sentido, é para que haja um consenso e que se convença, por exemplo, a Ferrari a se satisfazer com uma punição no campeonato de construtores, que não prejudique o campeonato de pilotos. Então, para mim, a chave da questão é saber até onde vai a irritação do Luca de Montezema, até onde vai a capacidade dele de aceitar e não a punição 100%. Aí você está vendo o outro Luca, Luca Colayani, que é o diretor de imprensa da Ferrari, que está tendo que segurar essa onda toda. Tá bom? Vamos lá, Mariano, o Safety Car vai sair, hein? Vamos ter corrida, diga, Mariano. O Flávio Briatore, que está envolvido nessa história toda, já avisou aos pilotos que não vai tomar nenhuma decisão agora. Ou seja, quem estava esperando para um anúncio oficial de Nelsinho, que é como principal piloto da Renault, vai ter que esperar. As fichas são jogadas para todo lado, joga-se muito pesado agora no retorno de Alonso para a Renault. É, até porque tem essa história toda. Vai que sejam realmente punidos os pilotos, a McLaren seja punida, o Alonso, de repente, pode ser chamado a correr na Renault o resto do ano e valerem os pontos dele. Tudo pode acontecer. Aí vem os carros aquecendo os pneus. O balé da Fórmula 1. Uma coisa fica certa. Vai ter que ter um... Ou a Fórmula 1 vai ter que ter um jogo de cintura daqui para quinta-feira. Vamos para a relargada. Os carros aceleram de novo. Passando agora, restam quarenta e sete voltas. Alonso, Hamilton, Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Nick Heidfeld, Robert Kubica. Olha o Hamilton, indo para cima do Alonso. Teoricamente, o Hamilton está mais leve, como o Felipe está mais leve do que o Kimi Raikkonen. Aí a bandeira verde acionada, mostrando para os pilotos que a pista está limpa. Ele já vem para contornar as duas de Lesbo. Logo depois dessa... Dessa variante. Olha como ele passa. Olha como se ataca essa parte interna da Zebra. É impressionante. O carro quase decola. Aí lado a lado, então, fica mais complicado. Olha só. Aí ele trouxe para dentro para não bater. Fica muito difícil o julgamento de onde levou vantagem e onde não levou vantagem. Agora se eles vão para as duas de Lesbo. Aí a velocidade. Lá na frente, os quatro primeiros já estão na reta que leva para a freada da Ascari. Ronto de muita velocidade. Olha o Hamilton como também atacou ali a Zebra. E, curiosamente, o Felipe está mais leve do que o Kimi Raikkonen. Mas o Raikkonen vem se aproximando do Felipe. Não tem o rendimento que a gente poderia esperar a essa altura. A Ferrari do Felipe. Eles estariam com três voltas de diferença para a parada. Agora fica difícil para 53. Se parar na 22ª, o Raikkonen para ir até 53. Esse safety caro ajudou muito. Esse safety caro longo ajudou muito. Restando 46 voltas. Alonso virando 1,24, 0,61. Hamilton 1,24, 400. Felipe Massa 1,25, 2. O Raikkonen 1,25, 4. O Raikkonen 1,25, 8. O Kubica 1,26, 4. São os seis mais bem colocados até esse momento. Alonso, Hamilton, Massa, Raikkonen. Aí os quatro que ainda estão disputando o título. Com a vantagem para McLaren depois desta prova teremos quatro corridas. No próximo final de semana, no próximo final de semana, Spa-Francorchamps na Bélgica. Pista predileta de nove entre dez pilotos. E depois, China-Japão e fecha a temporada em Interlagos no Brasil. No dia 21 de outubro. Todo mundo em Interlagos e todo mundo ligado na Globo. Então, na ordem, Spa-Japão-China. E depois, grande prêmio do Brasil em Interlagos. O Felipe faz a melhor parcial da prova nesse momento. E a melhor velocidade na segunda parcial com 337. Ele está com o carro agora para acelerar um pouquinho para cima do Renault. É aquela história do pneu, né? Ele está com o pneu macia. Aquela história do pneu que o Burt escutou várias vezes. Olha só, Massa virando 1.23.9. Mas o Alonso virou 1.23.8. O Hamilton virou 1.24.0. Todo mundo vira mais baixo. O pneu passa a ter um melhor estado. Agora, restando 45 voltas. Porque ficou muito tempo... Ficaram muito tempo andando com o safety car. Burt, e depois, na primeira volta rápida, dá aquele... O chamado macarrãozinho. Exato, Galvão. Lembrando que a temperatura ideal de um pneu de Fórmula 1 é na casa dos 90 graus centígrados, né? Então, quando você anda lento atrás de um safety car, por mais que o safety car tente andar muito rápido, é muito lento para o Fórmula 1. E você perde em mais ou menos 20 graus, o que significa muito em termos de performance. E precisa de umas duas voltas para poder reaquecer e se livrar daquele macarrãozinho que é o Granny. Tente de puxar, Charlie. Galvão. Ok, ok. Vamos puxar, Charlie, ok. Olha só. Tenta, tenta o pux de empurrar ele. Ele... O Charlie. Eu acho que ele não é verdade, Galvão. E ele responde, ok, ok, vou tentar o Charlie. Eu acho que ele está tentando pressionar o... O Charlie é algum... O Charlie é algum botão que deve ser o botão C. Mais ou menos no código só pode ser isso, né, Burt? Não sei, Galvão. Será que, de repente, o... O carro que vem à frente dele, que, na verdade, é o Wurst, de repente tenha passado ele... Opa, opa. Ferrari se aprontando. Felipe Massa. Felipe Massa no box. Com apenas nove voltas completadas. Provável perda de pressão nos pneus. Isso complica a corrida do Massa, hein. Ou mudar a estratégia. Muito cedo e muito demorada para... Olha o que botaram de combustível, amigo. 11.4 é muito combustível. É, mas não seja ser uma mudança de estratégia. É sim tentar recuperar, já que ele parou antes, tentar recuperar agora para ir manter duas paradas só. E a ideia talvez seja essa, andar com pista livre, olha aqui. Andar com pista livre. Veja que ele sai aquecendo os pneus. Ele sai dos pneus macios, dos pneus duros. Ele vai fazer uma longa parte agora. E talvez a ideia... Olha a dificuldade que ele tem com o pneu frio, no início. E saiu esquisito ali. Saiu meio esquisito ali. Então, a única coisa que se pode imaginar, que ele tenha adiantado a parada, deve ter sido em função de algum problema, que ele tenha adiantado a parada, botaram mais de 11 segundos de combustível para ele, lá embaixo, buscar a segunda parada. Não muda o critério de duas paradas. A única coisa que pode melhorar ali para ele, se não tem problema no carro, é o fato de ele estar com a pista limpa à frente dele. Mas está lento. Ou, teoricamente, lento. Eu ia falar. Ele saiu do boxe ali, já fazendo aquele movimento de aquecer pneu, mas não era para aquecer, não. Ele deve estar checando se tem alguma coisa errada. Vamos ver. Deve ter alguma imagem que mostra. Ele tem algum problema, sem dúvida. Tem, sim. Olha aí. Como ele passou reto ali. Ele sem dúvida tem algum problema. Uma coisa que acontece muito em Monza, o piloto que é obrigado a usar muita chincane, às vezes pode dar o azar de danificar a suspensão, ou alguma coisa aconteceu no carro do Felipe, que parou, trocou o pneu, de repente, suspeitando de um furo, e não é. Você pode ver que tem algum outro problema, que mesmo após a troca, ele está lento aí, ó. Veja como ele está lento, talvez os ataques na Zebra, daquela forma. E aí, olha só o Jean Toddy, fica complicado. A expectativa era realmente de uma grande corrida do Felipe Massa. Ele tirou tudo que pôde ontem da Ferrari. Largava duas posições à frente do Kimi Raikkonen. Tentando permanecer à frente do Raikkonen, para jogar as fichas todas no julgamento de quinta-feira. Lembrando que ele entrou com um ponto à frente, e estava largando dois pontos à frente. do Kimi Raikkonen. E aí vai abandonar a prova. E aí vai abandonar a prova. Foi para a garagem, alguma coisa aconteceu com a Ferrari de Felipe Massa. E agora, complica-se de vez o campeonato para ele. Quem tem a grande sorte nesse momento, é aquele que foi sempre o eterno azarado. O Raikkonen pula para a terceira posição, estão trabalhando no carro do Felipe ali. Estão tentando fazer alguma coisa no carro do Felipe. Enquanto isso, o Alonso, folga na ponta, já tem a notícia de que o Massa está parado nos boxes. Ele está no segundo ponto três na frente do Hamilton. E seis ponto oito na frente do Raikkonen. Raikkonen é o quarto, Kubits é o quinto, Combalainen é o sexto, Jason Button é o sétimo, Rosberg é o nono, Mark Webber... Rosberg é o oitavo, Mark Webber é o nono, e Rubens Barrichello vem na décima posição. Era muito prematura a parada. Eles tentaram ainda botar combustível para ver se ia à frente, olha onde foi ali o Hamilton, quase foi embora. Mas, ficou claro na saída que ele já mexeu no carro e tinha problemas, já apareceu lento e passou reto na chinquena. Não tinha porquê mudar a estratégia naquele momento da corrida, em que ele tinha só o Hamilton à frente para tentar se aproximar, e em algumas voltas até se aproximou, quer dizer, quando ele parou já tinha problemas mesmo, e aí, claro, botaram bastante gasolina para que se o carro voltasse com o recuperado do problema, ele poderia manter. O Felipe Massa, teoricamente, tinha que estar mais rápido que o Raikkonen, porque ia parar três voltas antes, e o Raikkonen estava chegando nele. Olha como a McLaren já despachou a Ferrari, e a tendência é só aumentar essa diferença até o momento em que os pilotos possam administrar a corrida. Olha aí, você está vendo o Sato partindo para o ataque ali, o Sato partindo para o ataque em cima do Yamamoto, um duelo ali de japoneses, e a vantagem do Sato da Super Aguri. E aí o Rubens Barrichello atacando para fazer a ultrapassagem em cima do Wurz. Para cima do Wurz. E ao mesmo tempo, o Button briga com o Rosberg, também da Williams. A Honda está melhor na corrida do que nos treinos. Nos treinos estava com o carro muito desequilibrado, aí é Button e Rosberg, mas você vê que tem uma briga lá atrás, tem o Rubinho e depois o Wurz. e o rendimento da Honda é bem melhor na corrida do que nos treinos. Restando 41 voltas. E fica aí a expectativa, fica a decepção primeiro, e a expectativa de saber o que aconteceu no carro do Felipe Massa. Olha só o Rosberg, como é mais rápido o Jason Button nas últimas três voltas, das voltas de número 10, 11, 12, 126 milésimos, 46 milésimos, 190 milésimos, ele chegou ali no limite. Agora ele tem que tentar a ultrapassagem. Logo atrás do Rosberg está o Mark Webber e atrás do Mark Webber o Rubem Barrichello. O Felipe Massa só agora... Não, isso não, isso é repetição. Isso é o replay. Foi o momento em que ele oficialmente abandonou. Ele estava vivendo um momento de grande frustração ali com o Felipe Massa. E aí você está vendo aí o Jason Button com o Rosberg e como naquele momento o Rosberg teve que devolver. Ele tinha levado vantagem, tinha feito a ultrapassagem ali sim, e claramente ele tinha feito a ultrapassagem usando a zebra. Então o Rosberg permanece ali atrás do Jason Button. Alonso é o líder, Hamilton é o segundo, Raikkonen é o terceiro, Felipe Massa está fora da prova. Globo, a gente se vê por aqui. Tim, quem tem Tim, tem mais. Aí você vai confirmando os oito mais bem colocados, restando quarenta voltas, treze voltas completadas, boa parte delas com o safe car na pista com a batida do Kulta. E se você está chegando agora, a notícia não é boa nesse momento, Felipe Massa abandonou a prova. Ainda não sabemos exatamente o porquê, me parece alguma coisa ali na suspensão traseira do carro. A resposta vai vir hidráulica, né, Burt? Problema hidráulica. É, acaba que a Fórmula 1 sempre tende a tirar a culpa do carro, né, então problema hidráulica é um que não pega tão feio, mas ali parece mesmo problema de suspensão, devido, quem sabe, ao uso das zebras, que o piloto é obrigado a usar mesmo, não foi nenhuma falha do Felipe, não. Para andar rápido em Monza, você é obrigado a atacar a zebra o máximo possível. É, ele fica lá, olha o Felipe ali. Está dentro do box, conversando com o engenheiro, conversando ali com o Nicolas Todd, é o empresário dele, o filho do Jean Todd. E passando um momento de decepção, claro, em Monza, na casa da Ferrari, com o carinho do torcedor, foi muito aplaudido durante o desfile dos pilotos e vive ali esse instante de decepção. Aí você vai no carro de Nico Rosberg. Veja como 76% do tempo os carros permanecem assim, com a aceleração total. Olha só. A beliscada aí faz a segunda de lesbo e tome a aceleração até lá, a Ascari. Olha só quanto tempo de pé embaixo. Os dois vão no freio. Belis com o freio e tome a aceleração de novo. E estão com a aceleração plena e vêm trazendo os carros para a parabólica, enquanto Alonso e Hamilton já completaram a volta de número 15. Amanhã serão 35 anos exatos da primeira grande conquista brasileira na Fórmula 1. O título de Emerson Fittipaldi, o grande Emerson Fittipaldi, abrindo as portas da Fórmula 1. Amanhã geração após geração de grandes pilotos brasileiros para os títulos. Vamos lá. Temos o Felipe. Vamos lá. Luca Colaniani, que é o assessor de imprensa da Ferrari, acabou de fazer um comunicado dizendo que o carro do Felipe estava com problema na traseira. Eles trocaram os pneus achando que poderia ser com as rodas, mas isso não resolveu. Então, por isso que ele saiu da competição. Então, até investigações maiores, essa é a explicação máxima que a Ferrari nos dá. É, é por aí aquilo que o Buc falava. Pode ter sido um ataque desse de zebra, alguma coisa. Aí, então, o Pomão não era do pneu. A esperança era que o Pomão fosse em uma das rodas traseiras. Aí, a troca. Mas eu dizia, o Emerson Fittipaldi abrindo as portas com os títulos que vieram a seguir, de Nelson Piquet, de Ayrton Senna, as vitórias de Rubens Barrichello, de Felipe Massa, toda essa linda história do Brasil na Fórmula 1. E, no esporte espetacular, é absolutamente imperdível. Absolutamente imperdível. O Léo Batista entrevistou o Wilson Fittipaldi, pai, o barão, o velho, o querido barão. Wilson Fittipaldi, o pai do Emerson. E ele se emocionou muito a ouvir a narração dele de rádio do filho campeão do mundo. E essa imperdível no esporte espetacular, Léo Batista entrevistando o Wilson Fittipaldi, o barão. Não posso deixar de falar que eu estava ao lado dele, na cabine dele, assistindo esse título aqui do Emerson. Foi a primeira conquista brasileira em 72, no dia 10 de setembro. Amanhã, portanto, 35 anos e você vai ver essa entrevista do esporte espetacular depois da Fórmula 1, o alto esporte e depois o esporte espetacular. Às 5 da tarde, tem futebol seleção brasileira, Kleber Machado, Falcão, Arnaldo, direto de Chicago, Brasil e Estados Unidos. Depois, no meio de semana, tem Brasil e México e aí, amigo. 14 de outubro, Colômbia e Brasil em Bogotá começa a Copa. Primeiro jogo da eliminatória vai começar oficialmente a Copa do Mundo da África de 2010. Alonso completa 17 voltas. Hamilton está 1.1 atrás. 23 e 2 virou o Alonso, 22 e 9 virou o Hamilton. O Raikkonen virou 23 e 7. Por enquanto, a vantagem do Alonso para o Raikkonen é de 11 segundos ponto 3. Isso é que é importante porque se o Raikkonen vai para uma parada só e se o Alonso vai e vai para duas paradas, ele vai ter que abrir muito mais que isso para cima do Raikkonen. Mas vai conseguir fácil porque você vê, nós temos menos de um terço de corrida neste momento. 17 voltas de um total de 52. Teoricamente, o Alonso para em duas voltas. O Hamilton para em duas voltas e o Alonso em três. É, tanto que o Hamilton nesse momento está mais rápido que o Alonso já pela segunda vez. E a McLaren já está pronta. O Alonso virou 1.23 e 2. O Hamilton virou 1.22 e 9. Uma voltinha nisso pelo tempo em que o Safety Car ficou na pista. Aí você vê o Hamilton já indo para a pista. Volta 18. Olha a travada! que pneu que ele deu para não passar. Precisa ver se não passou em excesso ali, hein? A partir daquela linha branca para frente são 80 km por hora. Se passou em excesso tem a punição. pneu duro e não era novinho, não. Já foi usado esse pneu. Não tinha o brilho ali do pneu novo. Vai voltar o Hamilton. O Alonso completou a volta. O Hamilton vai voltando. No espaço de pista ali. vai voltando com a pista livre e ele voltou na frente do Jason Button. Então nós temos Alonso, Raikkonen, Heidfeld, Kubitsch, Kovalainen. Olha só a travada que ele deu ali. Entrou muito forte. agora precisa ver é o radar como é que vai funcionar. Porque se ele não não freou ali o suficiente vai receber a punição. Vai sobrando ali o Alonso. Completando mais uma volta restando 34 voltas no grande prêmio da Itália em Monza. Existe uma preocupação dos pilotos quando entram para fazer o pit stop de entrar, claro, o mais rápido possível mas parar no momento certo para diminuir sua velocidade de 80. O Schumacher era um mestre nisso. Era um mestre nisso e perdeu o mínimo de tempo possível na entrada e na saída treinava isso bastante no treino de sexta-feira e o Hamilton com essa travada acabou perdendo tempo. Porque embora ele tenha ficado 8.3 8.3 foi o tempo de gasolina dele você vê a parada total foi 29.8 Nós vamos esperar a próxima a rodada de pit stops para ver o tempo que um piloto que pare o mesmo tempo os 8 segundos gasta o Alonso vai ser um grande exemplo que vai parar agora para ficar claro se o Hamilton perdeu o tempo ou não mas 29.8 normalmente é um tempo muito grande para um circuito que não tem aquelas curvas todas na entrada do pit stop. E aí vai o Rosberg atacando e atacando sempre o Jason Button mas sem conseguir a ultrapassagem o Button nesse momento é o sétimo colocado o Hamilton voltou na frente dele o Rosberg é o oitavo e Barrichello permanece na décima posição e está colado atrás do Mark Webber agora Alonso já vai para o box o Alonso já vai o Ron Dennis tira o olho da tela ali para acompanhar a expressão do Ron Dennis é muito tensa olha aí 9.1 e a verdade é que o Ron Dennis ele está ele é um profissional de grandes conquistas e que a gente pode não ser a pessoa mais simpática do mundo mas ele está arrasado ele está deprimido o Ron Dennis está arrasado com todo esse com todo esse problema não pode entrar na minha cabeça que tenha passado um dia pela cabeça dele usar ou dar início a um processo desse aí é que é mais grave ainda porque a segunda e a terceira pessoas da equipe da estrutura da organização da McLaren nada de Mercedes McLaren sabiam agora o Nico o Osbeck vai para a ultrapassagem se defende o Jay Sambaton de novo o Jay Sambaton sai à frente esse é que é o mistério o segundo escalão o terceiro escalão eles sabiam aí está mais arrasado ainda o Ron Dennis e lá vai o Nico agora vai passar agora faz a ultrapassagem agora finalmente o Osbeck faz a ultrapassagem em cima do Jay Sambaton ocupa a sétima posição é mais uma boa corrida do Osbeck olha como ele vai para cima do Jay Sambaton o Osbeck deu a parte de fora da pista para ele claro mas ele já conseguiu aí é que foi importante ele conseguiu sustentar o Osbeck é aquele piloto que fez aquela estreia sensacional em Bahrein no ano passado e depois não teve regularidade no ano na sequência do ano só que esse ano ele está muito bem o que mostra que amadureceu aí você está vendo o Heidfeld e a câmera colocada no capacete de um dos mecânicos o Heidfeld que estava na segunda posição quando parou coloca menos combustível 9.1 colocou em tempo de combustível o Alonso por exemplo o Heidfeld colocou 7.3 e o Raikkonen assume a ponta 21 voltas completadas ficar de olho para ver se tem movimento da Ferrari o Heidfeld conseguiu voltar na frente do Nico Rosberg se posicionando entre o Hamilton e o Nico Rosberg ou seja tentando criar a possibilidade de ter um terceiro lugar na frente do Heidfeld e está na pista aí nesse momento é o líder da prova aí o finlandês companheiro de equipe do Felipe Massa o Kimi Heikkonen e nesse momento é o líder da prova vai pegar o tráfego ali do carro da Spyker essa é a parabólica tomada bonita da parabólica curva especial na Fórmula 1 aí acelera a fundo usa a potência do motor da Ferrari faz a ultrapassagem em cima do retardatário a torcida vibra na reta quando o Heikkonen passa ele vai ter tráfego à frente de novo olha ele tem 9 segundos de vantagem para o Kubica e nesse momento é o segundo colocado e vamos ver como é que vem o Alonso o Alonso passa 18.8 atrás do Heikkonen os dois tem uma parada agora teoricamente os dois tem uma parada agora isso não é tempo suficiente para o Heikkonen o Reginaldo já mostrou ali que se perde de 28 para 29 segundos em cada parada então vai acelerando e vai tentando abrir caminho o Kimi Heikkonen o Hamilton vai tentando aproximação em cima do Alonso ele está 1.7 atrás do Alonso nesse momento o Hamilton Heikkonen é o primeiro Kubica é o segundo os dois não pararam Alonso é o terceiro o Hamilton é o quarto e Heidfald é o quinto os três já pararam Rubens Barrichello nesse momento é o nono colocado Globo a gente se vê por aqui Petrobras tecnologia das pistas para você Luciano Burti a chave da prova agora está em que momento vai parar o Heikkonen exatamente para ver para levar até o fim da prova que a chance dele cresce exatamente porque você pode ver que o tempo de parada é longo o circuito de Monza tem o pit lane a linha de boxe muito comprida então você vê que aí o Hamilton demorou 29 segundos o Alonso demorou 30 então uma parada acaba sendo uma grande vantagem e é o que você falou vamos ver agora como é que ele consegue se comportar lembrando que o combustível por mais que ele largou pesado o combustível agora vem baixando ele vem andando rápido então a chance dele cresce bastante e é bom lembrar olha o Kubica aí tem algum problema que engatou o Macau mas pode uma coisa dessa com toda a tecnologia da Fórmula 1 mas eu vou dizer uma coisa eu acho que o o Heikkonen passou a má sorte dele para o Kubica tudo acontece com o Kubica piloto de grande talento polonês de grande talento mas até o Macaco manual engastalhado ali no carro do Kubica e ele o Kubica que é um piloto polonês mas criado no automobilismo italiano correu várias vezes em Monza e foi aqui que ele fez a estreia dele na Fórmula 1 no ano passado aliás a estreia não ele fez a terceira corrida dele no ano passado chegando ao pódio pela primeira vez ficou muito satisfeito disse que contava com novos pódios e agora pouco ele dizia ainda ontem nos bastidores até agora estou esperando o meu segundo pódio que veio logo na terceira corrida e depois não teve mais nenhum outro olha só teve problema na troca do pneu aí acerta a asa e cadê que o Macaco sai? ah lá ah lá o que que houve tiraram o Macaco e não tinha a roda dianteira direita ainda porque não pôde trabalhar o mecânico a lambança que eles fizeram é aí eles tiveram que subir o carro com a mão enfiou o Macaco e aí não saía as três rodas foram colocadas e não pôde ser colocada dianteira direita porque o outro tava ocupando espaço físico mexendo na asa dianteira e o mecânico atrás com a roda e o da frente só fizeram lambança e o Raikkonen vai aí acelerando virou um 23.5 o Alonso virou um 23.8 o Hamilton virou um 23.9 e a vantagem do Raikkonen pro Alonso é 19.6 e agora tá pronto aí a equipe Ferrari 24 voltas ele vai pra uma parada só e vai ter que ir de pneus duros até o final porque é obrigado pelo regulamento usar pelo menos uma vez um tipo de uma vez cada um do tipo de pneu se ele vai pra uma parada só esse primeiro trecho é com pneus macios e vai com pneus duros no segundo trecho é 25 voltas com pneu macio 27 com pneu duro que é um pouco mais resistente daí vem ele vamos ver quanto tempo vai de combustível vai pra mais de 11 vamos ver carro tá no chão e tome gasolina falei 11 10.9 de combustível pra ir até o final com chance olha Galvão eu tô aqui fazendo as contas ele vai voltar agora mais ou menos 10 segundos atrás né então como a gente viu que a parada demora 30 segundos o Alonso e o Hamilton vão ter que abrir mais 20 segundos na pista pra conseguir superar o Raikkonen então acho que ele tá bem tá bem na corrida aí o Raikkonen nesse momento a corrida depende dele pra ele mesmo é usando de uma arma que a Ferrari usou em relação ao Raikkonen de uma arma de uma equipe que percebe que a O que não é tão não tem um carro tão veloz quanto a principal rival então era um jogo do tudo ou nada pode até dar certo ela usou os dois pilotos isso gente não quer dizer nenhuma preferência antes que surja já a Neura de que a preferência pro finlandês ela usou de duas armas diferentes com cada um de seus pilotos e estavam juntos ali na pontuação teria que um ponto à frente a Ferrari eu já disse algumas vezes tem por norma quem é mais rápido na segunda parte do treino tem o direito de sair mais leve pra terceira parte pra brigar pela polha então já que o Raikkonen já iria sair mais pesado no mínimo uma volta partiu-se pra uma estratégia do Felipe e na balada das Baclarins e o Raikkonen tentar uma corrida com uma estratégia diferente olha o Fisichella pra cima do Anthony Davidson onde tá colocada a câmera aí mostrando a asa dianteira no lado esquerdo da asa dianteira da Renault do Fisichella e o Alonso vai na ponta 2.3 à frente do Hamilton você viu no replay do carro do Fisichella você vê pela sombra na pista que há um movimento mas um movimento da asa em função da ondulação do piso e não daquele material flexível que é o que acusa-se a Ferrari de ter usado no início do ano olha e não tem moleza pro Alonso e pro Hamilton não hein nesse momento o Alonso está 15.2 na frente do Raikkonen isso não basta quando eles fizerem a segunda parada o Raikkonen nitidamente vai até o final partido por uma parada só Rubens Barrichello na oitava posição nesse momento na zona de pontuação na oitava posição Rubens Barrichello você tá vendo aí o Hamilton e hoje no Domingão do Faustão as mulheres encaram uma nova etapa da dança no gelo quem vai ser a primeira eliminada desta emocionante competição hoje no Domingão do Faustão e a primeira par do Domingão do Faustão depois tem o futebol Brasil Estados Unidos direto de Chicago Kleber Machado Falcão Arnaldo e as emoções de Brasil Estados Unidos a quarta-feira tem Brasil e México e depois do dia 14 de outubro começa a Copa do Mundo Colômbia e Brasil começam as eliminatórias pra Copa aí você vai vendo o detalhe da suspensão trabalhando aí no carro do Kimi Raikkonen Globo a gente se vê por aqui Renault Logan agora é fácil ter um grande carro aí você o Kovalainen que tá na décima posição 27 voltas completadas no total de 53 16.3 a vantagem do Alonso pra fazer o pit stop com tranquilidade quer dizer falta um 14 teoricamente se tiver no mesmo ritmo de antes do pit stop do início da corrida eles vão precisar de 14 voltas aí pra conseguir abrir essa diferença mas tem que manter o ritmo nesse momento os dois carros da McLaren andam um segundo mais rápido do que o carro da Ferrari 17.5 eles precisariam andar aí mais 12 voltas andando um segundo mais rápido um segundo mais rápido é um tempo muito é uma diferença muito grande porque o Raikkonen acabou de trocar o pneu então ele tem que pegar a temperatura ideal do pneu não vai chegar a um segundo mas vai precisar de aí 14 15 voltas quer dizer é tempo suficiente pra eles recuperarem essa vantagem o importante é saber em que volta eles terão que parar isso é que é importante saber parou na 18ª o Hamilton e parou na 20ª o Alonso vamos saber até onde ele vai pra poder abrir a vantagem necessária Globo a gente se vê por aqui aí a equipe conversando com o Rubinho diga lá você vê que o engenheiro tá falando que o Rubinho tá fazendo bom trabalho porque tá chegando próximo a parada dele vai pra uma parada apenas e é impressionante que a Honda foi muito fraca esse ano mas por ter um carro fraco fizeram um bom trabalho no acerto do carro porque o Rubinho me contava ontem que ele é 15 km mais lento na reta do que a Ferrari mas conseguiram um bom acerto mecânico então a suspensão conseguiu ter uma boa aderência consegue uma boa pressão aerodinâmica com a asa que eles têm e vem aí pela primeira vez andando entre os oito primeiros então pelo menos uma vez na temporada a Honda acertou em alguma coisa talvez não chegue aí aos 15 mas se aproxima mesmo porque a passagem mais rápida do Rubinho ontem foi 338 a passagem mais rápida do Raid foi 340 350 a passagem do Raid é muita diferença é observando isso a olho nu ali na parabólica como eu gosto de fazer é impressionante como a Honda tem que tirar o pé antes na entrada da parabólica quando o piloto até um carro da Spike que é um carro chegando para fechar a volta 1,24 e 7 1,24 e 4 nessa volta olha a tática da Ferrari em relação ao Raik é tão acertada que mesmo que na matemática que dê tempo com o Alonso e o Hamilton fazerem o pit stop só que dependendo como disse o Galvão agora há pouco dependendo da volta no tempo eles podem conseguir mas voltariam na pista atrás do Raik ou seja tem que passar aí pode até ser mais rápido mas tem que fazer outra passagem na pista o que é uma coisa sempre difícil na Fórmula 1 atual mas olha dependendo do número de volta que ainda permanecer na pista do Alonso dá para ele parar e voltar na frente ele já abre 20.3 você está vendo aí o Trulli depois da parada Alonso, Hamilton e Raikkonen os três primeiros Globo a gente se vê por aqui Renault Logan agora é fácil ter um grande carro restando 22 voltas para o final Felipe Massa fora da prova desde a volta número 9 o Felipe Massa com problema na parte traseira do carro viveu aí essa grande decepção a explicação veio do Luca Colayani o homem de imprensa da Ferrari dizendo problema na parte traseira do carro trocamos os pneus imaginando que pudesse ser uma roda não era e ficou por aí a informação e não vamos fazer muita força para informar qualquer outra coisa não Alonso, Hamilton Raikkonen, Heidfeld Jason Button Mark Webber Rubens Barrichello em sétimo Comalani em oitavo os oito que estão marcando pontos nesse momento desses não pararam ainda Jason Button Mark Webber e Rubens Barrichello pilotos que ocupam quinta, sexta e sétima posições às cinco da tarde tem futebol seleção brasileira Brasil e Estados Unidos aliás Estados Unidos e Brasil direto de Chicago Weber Machado vai trazer todas as emoções da seleção brasileira para você na sequência depois da Fórmula 1 auto esporte depois do esporte espetacular e destaque absoluto amanhã trinta e cinco anos do primeiro título mundial de Emerson Fittipaldi aqui em Monza o pai do Emerson Fittipaldi o Wilson Fittipaldi o Barão são trinta e duas voltas completadas a vantagem de Alonso para Raikkonen agora é de vinte e três ponto três o Alonso virou um vinte e três e dois um relógio e o Raikkonen virou um vinte e quatro e seis olha a mesma aquela previsão de não dar um segundo por volta dando um e quatro por volta a terceira volta seguida ele abre um segundo e quatro exatamente em acima do Alonso e do Alonso acima do Raikkonen um segundo e quatro por volta por isso a diferença está aumentando então o Raikkonen não voltou bem é que ele voltou muito pesado muito pesado muito pesado e com pneu duro dessa vez mas você vê o Alonso está com pneu duro e o Hamilton também com pneu duro e travando tudo e rendendo muito mais o carro da McLaren realmente foi um show da McLaren ratificando o que ela tinha feito nos quatro dias de teste da semana passada que poderiam ser um blefe da Ferrari Ferrari escondendo alguma coisa mas não era eu não acredito nunca nessa história de um blefe é complicado esse negócio é plefar pra quê já é bom botar pressão pra cima do adversário já vem no treino uma semana antes aqui já arrasa com o adversário aí quando anda mais lento a única resposta possível é não foi um blefe não tentou enganar a McLaren mostrou força já nos treinos de preparação o Alonso sobrou nos treinos dos treinos de sexta e sábado geralmente o que acontece é blefe ao contrário a equipe vem e treina com o carro mais leve pra botar pressão exatamente pra colocar pressão aí Jason Button fazendo a parada Rubens Barrichello ainda não parou não parou e não tendo parado se o Rubens fez uma boa volta agora ele pode ganhar a posição do Jason Button lá na frente aí você vê o Fisichella Galvão olha só a câmera colocada no capacete do mecânico se bobeada até enjoo o jeito que balança ali 33 voltas completadas restando 20 Globo a gente se vê por aqui Banco Real agora mais forte e melhor 19 voltas agora pro final e a vantagem do Alonso para o Raikkonen é de 24 segundos e meio agora o Alonso tá andando mais rápido ainda 23 e 0 contra 24 e 4 outra vez um segundo e 4 e agora 23 e 0 contra 24 e 5 agora um segundo e meio a vantagem já vai pra 26.1 do jeito que vai vai dar pro Alonso Burt é Galvão na verdade até o Reginaldo já comentou quem voltou mal foi o Raikkonen óbvio que tá muito pesado mas também de repente não se acertou bem com o pneu duro porque no mole ele vem andando mais rápido pneu macio né então acho que dessa vez o Alonso vai conseguir ainda sair na frente o Hamilton ainda é uma dúvida mas se conseguir andar um pouco melhor consegue manter a segunda posição até falando em McLaren você dizia da vantagem deles aí em Monza e a gente sabia já que em pistas de pouco downforce de pouca asa como Estados Unidos Canadá eles tinham uma vantagem mas o Felipe também lembrava ontem que o carro deles o carro da McLaren passando em cima dessas zebras era muito eficiente o carro da Ferrari e os outros pulavam bastante enquanto a McLaren contornava bem né passava como se fosse uma ondulação pequena então mais uma vez a McLaren fez um bom trabalho em desenvolver um carro apropriado para a Monza é isso que ficou claro naquela imagem e depois até recuperar aquela imagem quando o Felipe ainda estava na pista que passavam os quatro carros como a McLaren atravessava a zebra na variante e as Ferrari vinham atrás dando a impressão que iam decolar a impressão que dava aquela pancada era muito mais forte aí restando 18 voltas Globo a gente se vê por aqui Tim quem tem Tim tem mais aí você vai vendo o tempo do Raikkonen 1.1 1.5 e 0.9 agora vai andando mais perto então olha como todo mundo olha para o carro do Felipe não para de olhar para trás então ninguém consegue se convencer e a Ferrari já informou que o Felipe Massa só fala depois da prova a Ferrari não sabe ainda o que aconteceu você vê os mecânicos ainda estão ali na traseira do carro a Ferrari não sabe o que aconteceu e vive uma grande decepção a Ferrari está apostando as fichas do Felipe Massa realmente você viu a largada dele como ele foi para o ataque para cima do Hamilton o campeonato 84 79 69 são os três mais bem colocados nesse momento você está vendo aí a inversão o Raikkonen apesar de ter 68 pontos contra 74 então o Hamilton iria 92 o Alonso 89 o Raikkonen 74 e o Felipe fica no CBO o Ron Dennis vai receber os pilotos da McLaren imagina a expectativa vamos estar todos já esperando em Spa Francochã para saber o que vai acontecer como é que vai ficar esse campeonato quer dizer além do Ron Dennis além dos pilotos além do Max Bolton além da do Conselho Mundial deve para os engenheiros que vai ter de advogado andando por ali também e todo mundo conversando pelos cantos restando 16 voltas aí restando 16 voltas vamos ver aquela imagem que eu falei no início da prova como as McLare's atacavam como as Ferraris atacavam e como a impressão fica bem clara aí a ideia de como realmente parece que sente menos o carro da McLaren o carro de Fórmula 1 a gente sabe que a suspensão é extremamente dura não é um carro feito para passar a ondulação muito menos em zebra alta como essa então eles tem que desenvolver os engenheiros da McLaren conseguiram desenvolver um carro que mesmo andando com mole amortecedor muito duros que consigam absorver esse impacto de maneira mais vamos dizer macia que contorne melhor então é muito difícil tem que ter toda uma geometria de suspensão desenvolvida para isso mas conseguiram e você vê que a McLaren sem dúvida leva uma grande vantagem passando pelas regras você viu ali o Wurz Rubens Barrichello tem a 11ª posição porque fez a parada dele Galvão fez uma só olha só a divisão de freio ali do Rubens Barrichello no momento da freada 60% na frente 40% atrás diga Bucci então é falar justamente a primeira vez que eles mostram o equilíbrio de freio e a média da Fórmula 1 é andar mais ou menos 55% na frente 45% atrás mas como o Monza a freada é muito forte acaba que você você pode ver que no caso Weber está mais ou menos dentro da média mas como o carro do Rubinho é um carro muito desequilibrado que sai muito de traseira na freada ele perde a traseira com facilidade ele acaba passando mais freio para a roda dianteira porque ele prefere travar a roda dianteira do que perder a traseira então por isso que mostra o desequilíbrio do carro da Honda aí já mexeram agora estava 53,47 agora 50,50% absolutamente equilibrado ali o freio do Mark Weber que vem na décima posição exatamente a frente do Rubinho Rubinho vem tentando se aproximar dele a vantagem do Alonso para o Raikkonen 29,9 já deu já deu aí o Hamilton para ele ainda não deu para ele ainda não deu ele leva 23,9 de vantagem para o Raikkonen vamos ver as voltas deles agora como elas acontecem o Alonso vem voando virou 23,3 na volta anterior o Hamilton virou 23,4 fez uma grande volta agora para complicar também a vida do Raikkonen vai demorar um pouco para passar o Raikkonen aí aí você vê as velocidades ó 350,3 349,6 349,5 349,5 mais velocidade de avião impressionante o ritmo aqui em Monza Globo a gente se vê por aqui nova skin ou seja cerveja você viu lá o Raikkonen fazendo a segunda troca dele o Raikkonen que vai aí tentando a quarta posição tentando ameaçar o Raikkonen seria a quinta vez no ano que ele chegaria em uma corrida em quarto lugar nesse grande campeonato que faz o Raikkonen esse grande campeonato que faz a BMW consagrada definitivamente aí com terceira força da Fórmula 1 este ano 77 pontos no campeonato agora bom ali ele chega em quarto para arrumar um lugarzinho no pódio tem que dar problema com dois dos quatro pilotos fez um pódio esse ano dois até um segundo lugar dois da McLaren e dois da Ferrari até aqui quem teve problema foi só o Felipe Massa e aí o Hamilton olha vou ficar de olho no Raikkonen o Hamilton vai perder essa segunda posição para o Raikkonen será? sim ou não? com essa troca em seis segundos não será? sim ou não? ele não pode passar dos oitenta olha o desespero vem ele vem ele vem ele vem ele vem ele vem ele perdeu perdeu cronômetro é cronômetro não tem jeito cronômetro é cronômetro aí então é aquela situação que eu disse da do acerto na decisão da Ferrari com o Alonso não vai acontecer a mesma coisa porque o Alonso vai ficar exatamente uma volta mais na frente então ele vai aumentar a diferença que nesse momento já é de trinta e dois segundos com o Hamilton não deu ele tem o Hamilton agora tem condição de andar mais rápido que o Raikkonen se não tivesse se os dois tivessem numa pista paralela o Hamilton chegaria na frente só que tem que passar e passar na Fórmula 1 hoje é difícil amigo a Ferrari trabalhou pro Alonso agora de forma espetacular nesse momento a diferença tá caindo pra um ponto tá diferente tá caindo pra um ponto no campeonato do Hamilton pro Alonso é o Alonso acelerando atrás do tricampeonato mundial aí você tá vendo o Hamilton ele vai atacar o Raikkonen e o Raikkonen vai se defender de todas as formas não se esqueça que nesse momento o Raikkonen vem consumindo combustível já há muito tempo mas vai ser duro aquela história de passar é o Hamilton tá vendo o campeonato dele se complicando a cada volta nesse momento o Alonso tá fazendo dez pontos e o Hamilton tá fazendo seis complicado e ficou pro Felipe que ficou lá pra trás e melhorou melhorou para o Raikkonen nesse momento e mais um detalhe né vai que as coisas não funcionem direitinho pro Alonso no pit stop aí fica a briga pela vitória aí com a chance até do Raikkonen então veja só o Alonso nesse momento tá indo pra oitenta e nove pontos o Hamilton tá indo pra noventa e o Raikkonen tá indo pra setenta e seis e o Felipe Massa ficando com sessenta e nove restando quatro corridas para o término do campeonato o que pode complicar mais a vida do Felipe é nesse momento de setenta e seis pontos contra sessenta e nove são sete pontos a Ferrari agora sim determinar a equipe trabalhar em função do Raikkonen e esse seria o momento em que ela teoricamente teria que fazer isso sem nenhuma patriotada teoricamente teria que fazer isso a Ferrari restando quatro corridas pro final do campeonato essa corrida era importantíssima realmente pro Felipe Massa mas vamos ver o que acontece até o final Alonso tem agora trinta e três segundos e vantagem para o Raikkonen restando apenas onze voltas para o final Globo a gente se vê por aqui Petrobras tecnologia das pistas para você e já foi vamos ver na imagem recuperada porque teve travada de pneu teve tudo lá porque foi uma ultrapassagem daquelas de gênio ultrapassagem de Hamilton ele falou meu campeonato não vai embora assim não amigo não vai embora desse jeito não não é assim também ou não é por aí quer dizer é difícil é difícil ultrapassagem mas alguns conseguem quando o Raikkonen imaginou olha o que ele fez traiu segurou botou a barata de lado Fórmula 1 do tempo antigo Fórmula 1 de Lewis Hamilton olha como travou o dianteiro também freou para lá do fim do mundo o Kimi Raikkonen que ultrapassagem do Hamilton para cima do Raikkonen e aí o Alonso 5.8 motor de combustível que espetáculo que imagem sensacional sensacional é realmente como você lembrou a Fórmula 1 do passado e aí o Lewis Hamilton tem o talento para ir buscar resgatar essa Fórmula 1 o Alonso para o Alonso deu tudo certinho inclusive a troca dele foi dois décimos mais rápida que a do Hamilton quer dizer todo esse esforço do Hamilton mas ele está em segundo atrás do Alonso nesse momento o Hamilton está indo para 92 o Alonso está indo para 89 a diferença é de 3 pontos e nesse momento o Kimi Raikkonen marca 6 pontos e vai então em terceiro lugar marcando 6 pontos ele vai para 74 conta 69 do Felipe é bom até para o Felipe que não fica tão grande assim a vantagem não é isso Burt para a Ferrari sentir a obrigação de trabalhar para o Raikkonen foi bom até para o Felipe é verdade porque como você mesmo disse está chegando o momento da Ferrari ter que escolher um dos dois pilotos para poder brigar contra a McLaren teoricamente seria o Raikkonen mas como a diferença agora pode ser menor ajuda o Felipe ainda a se manter considerado pela equipe e até para lembrar Galvão você também destacou a manobra do Hamilton deu para ver que a distância era tão grande ainda o próprio Raikkonen viu a distância tão grande que nem fechou a porta direito então mostrou mais uma vez o grande talento que o Hamilton teve para conseguir a ultrapassagem que imagem espetacular a imagem da decepção da Ferrari e a vibração da McLaren mostra de novo é a cara da corrida o problema com o massa traz muito mais decepção para a equipe tenho certeza do que até essa ultrapassagem em cima do Kimi Raikkonen olha só como ele saiu da parabólica daqui a pouco vamos rever a ultrapassagem aqui olha como ele saiu da parabólica olha como vem o Hamilton olha como ele põe de lado e jogou para cima e jogou para cima do Kimi tocou roda com o Kimi travou o pneu botou de lado olha só aonde vai esse garoto na primeira temporada dele como ele foi ali se o lugar é meu amigo você freia dentro eu freio depois que ultrapassagem Murt restando nove voltas para o final Alonso é o primeiro Hamilton é o segundo Raikkonen é o terceiro Rubens Barrichello vem na décima posição o Felipe Massa está fora se faltava alguma coisa para o Hamilton agora não falta mais nesse campeonato essa foi para coroar esse início esse primeiro ano dele só faltava uma coisa agora o merecido título mas vai depender muito do que vai acontecer quinta-feira em Paris merecido na briga merecido para mim foi o grande piloto do ano ainda acredito venho acreditando algum tempo dizendo que o Alonso com toda a experiência dele e a qualidade dele como piloto era o piloto a ser campeão mas o Hamilton é o piloto do ano Alonso na ponta Hamilton em segundo Raikkonen na terceira posição Globo a gente se vê por aqui Renault Logan agora é fácil ter um grande carro já já vão restar sete voltas para o final Alonso leva sete ponto sete de vantagem para Hamilton que já leva quatro ponto quatro de vantagem para Raikkonen e aí a diferença é enorme para o Raikkonen que vem na quarta posição Rosberg é o quinto clube de seu sexto Kovalainen é o sétimo Jason Button tentando marcar o segundo ponto da ronda o segundo ponto dele também outro aí hein outro outro de muito talento desses novos o Kubitsch você viu que ultrapassagem do Kubitsch você viu ultrapassagem em cima do Rosberg em cima do Rosberg o Kubitsch ganhando e o que é pior atrapalhado atrapalhado por uma lenta spiker na frente quer dizer ele teve que botar o carro do lado do Rosberg e não bater no carro da frente que estava muito mais lento peço aí perdão que eu estava lendo o computador sem a imagem no momento da ultrapassagem do Kubitsch para cima do Nico Rosberg aí as paradas você vê ali o Raikkonen com uma parada e o Rosberg também com uma parada e o Jason Button na oitava posição também com uma parada quer ver de novo o retrato da corrida a decepção e a alegria reveja aí olha só o Ferrari o estado o desalento total a euforia a alegria da McLaren retrato absoluto dessa corrida as sete voltas do final Felipe Massa teve problemas na parte traseira do carro já na oitava volta nesse grande prêmio da Itália semana que vem tem mais Spa-Francorchamps na Bélgica pista de alta tem a Ohruz aquela do mergulho transformando descida em subida tem a Stavelot curva velocíssima um circuito especial espetacular onde normalmente chove durante as corridas as últimas informações essa semana já andou chovendo por lá o que traz sempre uma expectativa maior por uma corrida em Spa-Francorchamps o que não é novidade nenhuma às vezes o sol no meio do treino se transforma em chuva 15 minutos depois aí o Hamilton vem nessa volta número 47 sendo mais rápido do que o Alonso Alonso já está absolutamente administrando as seis voltas do final nesse grande prêmio da Itália Fernando Alonso apesar da ultrapassagem fantástica do Hamilton em cima do Raikkonen ele vai fazendo o trabalho dele vai baixando a diferença de cinco para três pontos deixando uma briga mais doméstica ainda para a McLaren Calvão porque vem já 18 pontos atrás ficando bastante longe o Raikkonen e o Felipe Massa 23 pontos atrás cada vez mais a briga vai ficando dentro da casa da McLaren testes aqui em Monza na semana passada estando cinco voltas para o final Alonso rumando para mais uma vitória para a quarta vitória na temporada isso é importante em caso de desempate porque nas doze corridas o equilíbrio era tão grande que cada um dos quatro pilotos os dois da McLaren e os dois da Ferrari cada um tinha vencido três corridas quando o Felipe venceu há duas semanas na Turquia ele se igualou olha só o ataque olha o ataque isso porque a McLaren sente menos imagina a Ferrari como sentia mais o ataque em cima da zebra no momento em que o Alonso veja só antes que possa suger a ideia como disse bem o Burt não é culpa do Felipe o Felipe atacou demais a zebra o Alonso está com a corrida ganha corrida na mão restando cinco voltas sete segundos e quatro na frente e está atacando a zebra porque não tem outro jeito de se andar em Monza então é assim mesmo que se anda e o campeonato como você dizia um campeonato equilibrado que chega a décima segunda corrida com quatro pilotos dividindo as vitórias cada um com três aquele que ganhar a quarta corrida que é o tudo indica seja o Alonso dá um passo muito importante faltando só quatro para o final daqui a pouco depois das emoções da Fórmula 1 vem o auto esporte depois do auto esporte o esporte espetacular e já que estamos no fim de semana com muita velocidade onde tivemos o treino toscação a sétima etapa da Estocar ao vivo na Nel Externo de Curitiba a vitória do Cacabueno líder do campeonato e atual campeão hoje temos aqui a Fórmula 1 e no esporte espetacular amanhã 35 anos do título mundial de Emerson Fittipaldi o primeiro título mundial do Emerson o primeiro do automobilinho brasileiro na Fórmula 1 e uma conversa imperdível Léo Batista e o Wilson Fittipaldi o pai o barão que teve a imensa felicidade de narrar a vitória do filho o filho campeão do mundo há 35 anos aqui em Monza daqui a pouquinho no esporte espetacular é só decepção de torcedor de todo mundo ali na Ferrari Globo a gente se vê por aqui Banco Real agora mais forte e melhor restando 4 voltas você estava ali de carona com o Kimi Raikkonen e acabou Reginaldo que a estratégia não acabou não funcionando não mudou nada porque no momento em que o Felipe teve problemas e o Raikkonen já tinha ultrapassado o Raid e foi uma largada acabou que a estratégia mexeu um pouco com a corrida mas acabou não modificou nada diga Burti você é bem cedo antes da curva para não ter o problema até o final os três pilotos da frente já diminuíram o ritmo e baixaram o regime de trabalho do motor a Fórmula 1 de hoje cada motor tem que durar para duas corridas e tanto as McLaren quanto as Ferraris elas tinham motor de primeira corrida então tem que correr com esses motores na Bélgica e são duas pistas 76% do tempo se trabalha em regime máximo na Bélgica também se trabalha muito em regime máximo então há nesse momento uma preocupação dos três carros da ponta em trabalhar num regime de giro mais baixo e aquela diferença que o Burti se referia nesse momento o Raikkonen está 14.3 atrás do Hamilton vai forçar para aqui e ele tem 31.3 de vantagem para o Raikkonen garante o pódium dele garante os 6 pontos 5 de vantagem na luta pessoal ponto a ponto do Raikkonen com o Felipe Massa duas voltas para o final e você vai com o Alonso sétima marcha olha só aceleração total beliscou lá os 18 mil giros sexta quarta quinta que espetáculo de sétima para a segunda e atacando a zebra olha a saúde do motor é o motor Mercedes da McLaren falando alto sexta cadê a sétima encheu o motor e vamos embora e que marcha será feita Ascari em quarto ali e tome potência e aí vem ele que espetáculo e quando passar quando sair da parabólica e passar na reta teremos a volta final para Fernando Alonso 1.22.870 em cima do Kimi Raikkonen vai abrindo e botando volta ali vai abrindo e colocando volta também o Hamilton para cima do Wurst a diferença de 7.9 já foi maior toma cuidado traz na ponta dos dedos Fernando Alonso vem ele para mais uma vitória para ser o primeiro dos quatro pilotos que disputam o título a ter quatro vitórias deixando o Hamilton Raikkonen e Felipe Massa os três com três vitórias cada um deles aí vem Alonso encostou no campeonato três pontos a diferença o Hamilton em primeiro o Alonso em segundo mas a McLaren tem uma corrida muito difícil na quinta-feira aí a Lisa Dennis vem para a vitória para receber a bandeirada vai passando para receber a bandeirada Fernando Alonso da Espanha vence o grande prêmio da Itália de ponta a ponta Alonso ganha o grande prêmio da Itália Hamilton cruza em segundo do Felipe Massa passa lento ali o Raikkonen tira o pé de uma vez é o terceiro colocado Alonso em primeiro Hamilton em segundo Raikkonen em terceiro Heidtel vai ser o quarto Rubik's é o quinto Rosberg o sexto Kovalainen o sétimo Jason Button o oitavo Rubens Barrichello vem na décima posição aí você vê o Heidtel também que sai vai sair da da parabólica olha para onde vai a cabeça do piloto da parabólica e comemora mais uma vez o Heidtel ganhou a corrida dele ou seja ganhou a corrida de quem não corre para Ferrari para McLaren chegando na quarta posição já já nós voltamos com o pódio e com a festa deu Alonso com Hamilton em segundo com o show do Hamilton na pista com problemas e infelicidade para o Felipe Massa e a briga é mais do que nunca agora os dois pilotos da McLaren Globo a gente se vê por aqui é amigos da Rede Globo voltamos olha o Alonso na comemoração na volta da vitória e agora olha essa imagem o Ron Dennis abraçado com a Lisa veio a filha do Ron também a família toda e o Ron chorando é uma imagem muito forte de um homem que é um vitorioso repito não é o mais simpático cidadão do mundo mas o que ele está sentindo com essa pressão toda traído pelos homens principais dele olha a imagem séria do Ron ali cumprimentando os pilotos o Alonso mas o choro dele o choro dele abraçado com a Lisa com a mulher dele é uma coisa que marca imagine como vai ser o clima nesta reunião do Conselho Mundial na quinta-feira em Paris eu queria ser uma mosquinha para estar escondido na sala ali para poder acompanhar e a imprensa não tem acesso é bom a gente dizer isso uma coisa certa disse isso desde o começo desse que os italianos chamam de spy story né que é a história de espionagem uma coisa certa o Ron Dennis não tem nada a ver com isso é um cara repito o que o Galvão disse até antipático longe de ser mais não ser mais simpático é um sujeito antipático arrogante de poucos amigos mas para ele a Fórmula 1 é séria é um negócio sério na vida dele e que ele fez da McLaren a grande que talvez olha muito provavelmente eu ia dizer três entre as duas melhores equipes da história da Fórmula 1 vamos dizer três bota lotos aí é bota lotos dos bons tempos lotos Ferrari e McLaren sem dúvida nenhuma aí o Alonso se aproximando mais o Herb e Blesch lá atrás amigo de muitos anos que trabalhava com o Bernier na Braba e ontem Reginaldo ele e eu nos abraçamos aqui carinhosamente ele dizia assim se falar de mim de novo dá um alô para os meus amigos no Brasil estarei lá no Grande Prêmio Brasil esse ali que está ali ao lado do Ron Dennis Herb Blesch grande figura esse sim simpático ex-funcionário da Braba ex-mecânico da Braba da Braba na época do Nelson Piquet e grande amigo adoro o Brasil Lewis Hamilton e Alonso os dois conversando de forma fria cordial e o Hamilton está dizendo lá vem esse cara cada vez está mais perto três pontos agora são quatro corridas para o final está ali o Ron Dennis tentando abrir um sorriso mas está difícil e por que o Alonso chega a três pontos porque o Alonso ele fez menos pódios do que o Hamilton o Hamilton essa grande qualidade de ter onze pódios nas doze corridas em que marcou pontos quer dizer só numa que ele não marcou ponto que ele marcou ponto ele não fez ao pódio na outra não marcou que foi aquela corrida acidentada e tudo mais que ele acabou saindo da pista depois voltou agora o Alonso tem menos pódios tem nove mas ele marcou pontos em todas as treze corridas aplaudido o Alonso aplaudidíssimo o Alonso na terra da Ferrari a invasão de pista não é igual já vimos outras muito mais animadas aqui quando o piloto da Ferrari ia para o alto do pódio era o que a torcida esperava hoje do Felipe Massa ou do Kimi Raikkonen tem dez por cento das pessoas que costumam invadir a pista fica meio desanimado o torcedor Alonso no alto do pódio Hamilton à direita dele Kimi Raikkonen à esquerda a bandeira da Espanha no centro e vamos ao hino espanhol e agora vamos God save the Queen Deus salve a rainha a vitória de uma equipe inglesa do Sul Vamos à entrega dos prêmios, Luciano Burti. O Alonso, com todo esse talento do Hamilton, vai pesando cada vez mais a experiência nessa tentativa do tricampeonato dele. Agora são apenas três pontos, Burti. Sem dúvida. A corrida foi boa justamente para essa disputa entre os dois pilotos da McLaren. Acendeu ainda mais essa disputa. Mas vamos lembrar também que não foi um dia bom para o Ferrari, não foi nem um pouco bom para o Filipe. Mas que, teoricamente, na semana que vem em Spa, eles possam levar vantagem pela característica da pista. Vamos acompanhar, quem sabe, uma vitória do Filipe na Bélgica. Olha, eu não imaginei ver essa imagem da vida. O Rondelli chorando no pódio. Tantas e tantas vitórias, tantos títulos mundiais, principalmente na fase de... Chorou ao receber o troféu. Jamais imaginei ver essa cena. É o que esse filme de espionagem está provocando, esse sentimento em todo mundo aqui. Tem que ter solução. Não pode terminar em pizza. Mas a gente troca para que a Fórmula 1 continue forte, como sempre foi. Vamos à festa do champanhe. A multidão lá embaixo. Um piloto da Ferrari, dois da McLaren. Infelizmente, não deu hoje para o Filipe Massa. Semana que vem tem mais. Os carros vão voar baixo. Em Spa-Francorchã, na Bélgica. Na sequência, você fica com o Auto Esporte. Depois, o Esporte Espetacular. Às 5 da tarde, tem Brasil e Estados Unidos no futebol. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Até a próxima semana. Globo, a gente se vê por aqui. Tchau. De prêmio de Moussa. Tinha Moussa nos outros passagens, mas agora você fez a pole, liderou e ganhou. Sim, absolutamente. Fim de semana perfeito para mim. Vocês sabem, às vezes, tudo parece fluir. E é na direção certa. Vocês sabem, você sente uma coisa boa. Você vive esse momento e guarda o impulso. E o fim de semana foi bom para mim. Às vezes, eu começo bem, eu largo bem em Moussa, mas eu sempre tive problemas no resto da corrida. E agora, vitória e ganhar aqui em Moussa pela primeira vez, é muito especial. Você dominou? Como foi? Dentro do cockpit teve algum momento ruim? Não, tudo foi certo. Talvez já largada. Não foi fantástica. Eu olhei no meu retrovisor e imediatamente, depois de a largada, eu vi o Felipe atrás de mim. Então, num certo momento, eu pensei que eu ia ter que me defender na primeira curva. Então, eu realmente freio tarde, mas depois de uma segunda volta, eu vejo luz na minha esquerda. E eu estava um pouco preocupado que talvez a gente possa se tocar. E na relargada, na primeira curva, isso, mais uma vez, foi difícil. Porque, sabe, aqui, você pode deslizar, eu não sabia como evitar isso. Na parte suja, é normal aqui em Moussa. O primeiro teve o safety car e não ajudou, porque o grupo estava muito apertado. E na volta seis ou sete, a gente sabia que a gente tinha que criar uma diferença antes da parada do Kimi. E eu tive sete voltas na parada, e eu tive sete voltas na parada, então a diferença não foi suficiente. O que é estar no território da Ferrari? Estava bem emocionado no pódio. É, sabe, é muito especial. As vitórias são muito especiales, mas aqui, um, dois, três anos, há circuitos onde eu ganho mais de uma vez, e aqui em Moussa, é um dos circuitos onde eu nunca ganhava antes. Então, eu queria conseguir isso, tentar conseguir pelo menos uma vitória em cada circuito, e ganhar aqui em Moussa pela primeira vez, com todas as pessoas aqui, os fãs da Ferrari, eu sei, mas, além disso, são fãs da Fórmula 1, sabe, então, são muito emocionais, eles gostam, adoram a Fórmula 1. Então, é ótimo ganhar aqui. Parabéns a você, Luís. Primeira coroa interessante, com o Felipe Massa, no lado de fora, e foi difícil, não, no ápice da corna, então, gente, sim, obviamente, não foi bem estar no lado sujo da pista, felizmente eu consegui passar. Felipe, eu quase passei o Fernando também, mas Felipe me eclipsou, eu fiquei na segunda parte da chicane, então, eu não perdi essa oportunidade de passar o Fernando, depois tive uma segunda oportunidade na relargada, mas o Fernando segurou e criou diferença o suficiente para que eu não ultrapasse, não havia nada que eu possa fazer. Então, eu fui até a segunda reabestecimento, eu troquei meus pneus dianteiros, porque tinha vibração neles, eu escolhi parar antes, um pouco antes do que previsto, basicamente porque eu não tinha certeza se essa vibração era devida, eu preferi segurar e trocar os pneus para garantir os pontos. você também teve uma ótima largada com o Kimi, você ultrapassou, enfim, sim, saímos, eu sabia que o Kimi, como tinha parado um pouquinho antes, iria me ultrapassar, e Kimi, eu tinha tentado otimizar minha saída, e eu, ele está muito longe na minha frente, e duas voltas máximas, ele estava nos pneus mais duros, mas eu consegui fazer umas voltas muito boas com os pneus, com o carro rápido também, eu consegui, eu tive uma oportunidade, eu tentei, entrei ali e eu consegui, também eu queria fazer isso para a equipe, é um trabalho duro, e esse fim de semana, a gente fez a dobradinha, na sessão qualificatória, e também consegui isso na corrida, foi a cereja no bolo, então, ótimo para a equipe, e vamos voltar para casa, fazer melhorias, e voltar por cima também. Kimi, foi uma corrida difícil para você, quanto você foi afetado pelo seu acidente, ontem, o que você achou do carro? Não foi, o carro não estava muito ruim, na primeira parte da corrida, estava bem com a relação a McLaren, a gente sabia que eles iam ir na frente, mas, na verdade, não éramos rápido o suficiente, mas o maior problema para mim, isso eu não consegui, tinha problemas nos, o pescoço não conseguia manter a cabeça erguida, então, foi o problema maior para mim, mas a gente não tinha a velocidade suficiente para hoje, mas é assim que funciona. O problema é que a gente pode ver para os VT, você está olhando no cockpit, e na primeira chicana, se o problema é que estava no... Então, isso não ajudou, por certeza, então, depois de quando ele me passou, primeiro de tudo, eu não consegui ter um bom exit, no final da corrida, eu sabia que eles estavam muito rápidos, lá e no straight, então, eu tento fazer o meu melhor, mas, então, ele ficou muito perto e me passou, então, depois disso, eu vou desculpar, e tento voltar para a finalidade da corrida. Surpresa para a Ferrari, vocês dobradinha aqui, mudou o clima, vocês não conseguiram. Acho que a Montreal, a gente sabia que a Montreal ia ser mais forte, então... Sabiam, do último fim de semana, dos testes que não estavam no ponto onde queríamos estar, estavam mais fortes, mas a gente vai ser, mas vamos estar mais perto da McLaren em Spa, na Bérgica. Nós não queríamos nessa corrida aqui em casa, mas não conseguimos, perdemos pontos em relação a McLaren, mas foram melhores, é só isso, Fernando... E agora o Grand Prix da Bérgica na semana que vem, você agora está três pontos atrás do Hamilton, tem uma grande vitória para a McLaren aqui, como você vê isso, como você vê a continuação disso no fim de semana que vem? Eu acho, não sei, eu acho que temos que ver como que o carro vai se comportar na Bélgica, como você acabou de dizer, há muitos... vai haver muitas mudanças entre uma corrida e outra, como vimos na Turquia, a Ferrari era dominante, a Monsa aqui, a McLaren foi dominante, então na Bélgica, primeiro, vamos ver como que o carro está desempenhando, mas, com certeza, a coisa principal é o campeonato, tentar ganhar do Epolyos e os construtores também, e para isso você precisa ganhar corridas, então, a abordagem da próxima corrida, o objetivo é ganhar, né? Obrigado. Estou muito contente pela corrida de hoje, já que em Monsa eu nunca tinha vencido e eu não tinha boas recordações dessa corrida nos últimos anos, e tinha muita vontade de ir a forra nesse circuito, tirá-lo dessa lista negra, daqueles que eu não tinha conseguido vencer ainda, eram cinco circuitos, e eu vou continuar tentando, e, bem, estou contente com o fim de semana todo, não apenas a corrida em que eu fui muito rápido em todas as classificatórias, e o campeonato também, eu estou bastante otimista contra o campeonato, depois de Magnicur, eu acho que eu estava a 14 pontos atrás do líder, e depois de quatro ou cinco corridos, estou a três, portanto, eu tenho que continuar com essa tendência, e superar essa brecha, e esse ano ganhar o campeonato do mundo é o meu objetivo prioritário.